Sexo Também Um dia Pretendo Tentar descobrir Por que é mais forte Quem sabe mentir Não quero lembrar Que eu minto Também Eu Sei 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 Feche a porta Do seu quarto Restoca o telefone Pode ser alguém Com quem Você quer Falar Por horas e horas E horas A noite Acabou Talvez tenhamos Que fugir Sem você Mas não Não vá fora Quero honras e começas Lembranças e histórias Somos Somos passado Novo Longe Do ninho Eu 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 Sei Eu Sei Sei Se Sei Se 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 Legenda por Sônia Ruberti